O governo de Mato Grosso assinou um termo de ajustamento de conduta para retomar o controle da BR-163, também conhecida como Rota do Oeste. A rodovia foi concedida em 2014, mas a empresa privada não cumpriu as metas previstas no edital. A rodovia é responsável pelo escoamento da produção agrícola da região. A mudança na administração foi a solução encontrada pelo consórcio que controla a rodovia em parceria com o Tribunal de Contas da União e órgãos federais, após o acúmulo de dívidas de mais de R$ 2 bilhões e a paralisação nos investimentos. Nós estamos no setor do agronegócio, aqui, que vai colocar um desafio para nós na próxima safra de transportar mais de 300 milhões de toneladas de grãos. E a gente precisa urgentemente de infraestrutura. A BR-163 exemplifica muito bem isso. Esse grande eixo arterial que corta o estado do Mato Grosso de norte a sul precisa, sim, estar duplicado, salvando vidas, trazendo eficiência para o nosso agronegócio. A Rota do Oeste conta com mais de 850 quilômetros de extensão e, com o termo de ajustamento de conduta, deve receber investimentos acelerados a partir de 2023. Segundo o plano aprovado, R$ 1,2 bilhão estão provisionados para obras até 2024. As obras previstas devem reduzir em 15% ao ano o número de acidentes, gerar 158 mil novos empregos e arrecadar mais de R$ 500 milhões em tributos para os municípios, além da possível redução no valor do frete de caminhões que usam a rodovia. Aqueles que vivem ao longo da BR-163, vocês sabem mais do que ninguém o quanto isso é e será importante para a vida das pessoas, para a economia, mas acima de tudo para a vida das pessoas.